Tópico 9.5, consultando dados no banco. Para uma aplicação Java buscar dados no banco de dados, precisaremos de uma sequência de ações. A primeira é conectar com o banco. Na sequência, nós vamos ter que escrever a consulta que desejamos que seja feita ao banco. Submeter essa consulta ao banco e ler os dados do Result 7, que é o resultado da consulta. A consulta deve ser escrita na linguagem SQL, que é a linguagem padrão utilizada para manipular dados em banco de dados relacionais. A linguagem SQL não faz parte da emenda dessa disciplina, pois foi objeto de estudo na disciplina de banco de dados. Assim, é fundamental que esse assunto seja revisado. Bem, nós vamos criar uma tabela de filmes, com algumas colunas, e nós temos um aplicativo que vai trabalhar sobre essa tabela. Eu vou criar essa tabela num programa que eu tenho aqui, para que esse aplicativo Java que a gente fez trabalhe sobre essa tabela. Por que eu usar esse programa a parte, esse programa que eu vou utilizar aqui? Esse programa vai me agilizar o processo, e eu não vou precisar ficar escrevendo os códigos de criação de tabelas e inserção de dados na mão. Então, eu vou fechar a minha imagem, e vou abrir esse programa. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou me conectar com o banco, eu coloquei aqui as opções já estavam marcadas, localhost, root, senha vazio, banco POO e a porta 3306. Então, eu vou me conectar, estou conectado agora com o meu banco, tá? Aqui embaixo, ó, tem aqui, tables. Vou clicar aqui, vou criar uma tabela chamada filme, tá? E vou criar colunas, ó, de acordo com o que o material nos apresenta, olha só. Eu vou puxar pra cá, ele tem uma coluna código, que é do tipo int, depois ele tem uma coluna nome, que é um varchar, na sequência uma coluna gênero, também varchar, depois produtora, também varchar, e data compra, do tipo date, time, tá? Bem, a coluna código deve ser autoincrementável, então a gente vem aqui, marca um autoincremento true, e ela deve ser a chave primária, então a gente vem aqui, ó, primary key da tabela, e escolhe a coluna código, daí a gente vê o código gerado, tá? E verifica que ele é bastante similar ao código do material impresso, certo? Vamos dar ok, tabela criada, dando dois cliques sobre ela, a gente pode vir aqui na aba data, inserir dados, clicando em mais, clicando em mais, eu inserir um dado, tá? Vou colocar aqui a hora do espanto, gênero terror, produtora, L1, né? Aí aqui na data compra a gente vai marcar, por exemplo, o dia de hoje, tá? Depois, os três patetas, comédia, L2, e a data de compra, é lá, dia 6 do 10. A gente vem aqui, ó, salva as modificações, e agora o nosso banco tem essas informações pra gente, tá? Então, o nosso banco agora tem uma tabela filme, com essas duas linhas aí, tá? Bem, vamos agora ao nosso código no NetBeans, tá? Nosso código no NetBeans tem um main, que cria um objeto do tipo consulta SQL, tá? Depois ele manda buscar os dados, e finalmente ele fecha a conexão, tá? Se houver um erro no fechamento da conexão, ele dá uma mensagem aqui, tá? Vamos ver, então, o construtor de consulta SQL. Esse construtor, basicamente, tá promovendo a conexão com o banco, ó. Na primeira linha, ele aponta pro nosso DataSource, ó. Vamos relembrar o DataSource aí, onde é que ele fica, né, ó. Ferramentas administrativas, fonte dados ODBC, a gente tem ele aqui, ó, ele aqui, ó. DataSource, banco e programação, tá? Bem, então por isso que tá aqui banco e programação. Depois, a gente verifica o driver ODBC, cria a conexão e finalmente cria um Statement. Esse Statement vai ser o cara que vai efetivamente enviar consultas pro banco, tá? Bem, na sequência a gente chamou buscar dados. Vamos ver o que buscar dados faz. Buscar dados, pega o Statement, ó, criado anteriormente, e executa uma carry. Que carry? Ele dá um Select asterisk from filme, ou seja, ele manda, ele pega todos os dados da tabela filme. Como nós já tínhamos criado a tabela filme aqui no Toad, tá? Esse Select vai ser válido. Na sequência, a gente, esse comando rs.next faz apontar pra primeira linha do ResultSet, ou seja, na linha onde tá aqui o código 1, a hora do spam, tá? E aí eu vou imprimir os valores, ó, das colunas código, gênero, produtor e data compra. Quando ele voltar aqui no while, rs.next vai apontar pra linha seguinte, e aí vai imprimir os dados do registro seguinte, tá? Então, ó, se eu mandar executar, houve um erro aqui, ó, na coluna de data, olha só. Coluna de data lá no banco, eu cometi um errinho aqui, ó, na hora que eu criei a coluna. Vamos alterar aqui, ó, vamos dar um alter table aqui, ó, vamos alterar. Bem, eu vou vir aqui nas colunas e vou renomear essa coluna pra data compra tudo junto, ó. Tá? Agora a minha coluna é data compra tudo junto. Esse erro aqui aconteceu, ó, porque não existia uma coluna chamada data compra tudo junto. Era data underline compra, né? Fazendo isso, a gente tem as datas sendo impressas aqui. Pode ocorrer alguns pequenos erros de visualização do prompt, tá? Aqui o error, por exemplo, apareceu na interrogação, tá? Mas isso não é um grande problema, porque a gente vai trabalhar esse tipo de coisa com interface gráfica mesmo, tá? A gente, comercialmente, trabalharia esse tipo de coisa com interface gráfica e esse tipo de problema não aconteceria, tá? Então, como é que foram impressos aqui os dados, né? Um foi o código da primeira linha, depois terror, o gênero, produtora L1 e a data compra. Depois nós fomos pra linha seguinte, código, gênero, produtora e data compra. Se eu colocar aqui, ó, o system.out.println sem nada, só pra espaço, só pra dar uma linha entre os dados aí, ó. Nós vamos conseguir verificar, ó, aqui estão os dados da primeira linha e aqui estão os dados da segunda linha, tá? Se houver algum, se esse select fosse inválido, eu cairia aqui nesse erro e a gente viu aqui um erro de leitura dos dados da consulta quando a coluna não existe, tá? Bem, sobre consulta, né, nosso tópico aqui 9.5, era isso que a gente tinha pra estar apresentando, tá? Muito obrigado.